Eleições 2024. Nesta terça-feira o CondeCast entrevistou o candidato do PSOL José Amaral. Confira. O último entrevistado do CondeCast especial eleições, o candidato do PSOL abordou no programa os principais pontos do seu plano de governo. José Amaral revelou que pretende desenvolver ações de acolhimento à população de rua, implantar creches 24 horas e disponibilizar pontos de acesso à internet. O candidato citou ainda a necessidade de um estudo de viabilidade para a implantação do sistema de transporte aquaviário na cidade, além da regulamentação do transporte alternativo. A Amaral também prometeu reduzir o número de cargos comissionados na administração pública. Nós não temos interesse nenhum em ficar loteando cargo. O que a gente quer fazer é a prefeitura andar, funcionar. Então esses cargos de chefia, eles podem muito bem ser ocupados por funcionários de carreira, por funcionários que sejam concursados. Ao final do programa, José Amaral ressaltou que através do CondeCast, a população pôde conhecer melhor os candidatos a prefeito da cidade. Dessa forma a gente consegue expor nossas propostas com mais segurança, com mais nitidez para a população de Guarapari. Então que hajam mais podcasts. Obrigado. 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 Obrigado.